É hoje, é, mano? É agora, é? Sete e meia lá no lobby, né? Toda hora. Marcado, tá bom? E aí, João? Depois da manhã? Tá bom. Fazer tempo que eu não dou... Ai, papai. Para. E aí, Gabiru? É agora, é? Passa aqui. Mas vê se eu ajudar no corpo, porque na última vez subrou o show. Então, pode passar. Tô aqui, me espera na praça. Tchau, bebê. Pivete. 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 E aí, se faz é de doido. Quer se fazer de santa, mas não pode ver uma rola. Pensa que eu não vi. Bado, pôs na internet. Rodou que nem beck. Na mão dos pivete. Pivete. O nego aqui, já tá enterrado. Essa é com magia, é perdoela e é só atraso. O nego aqui, só quer se adiantar. Coitado do pivete que vou se apaixonar. O nego aqui, tá passando a visão. Se for pra se envolver, vai, vai, vai sem coração. Essa bicha aí, é muito extraordinária. Até que é bonitinha, mas é menininha vivada. É a marmita, lá das áreas. Saco, magia e é do gás. Todo mundo já me deu a plaza. Saco, magia e é do raso. Todo mundo já me deu a barra. Saco, magia e é do raso. Todo mundo já me deu a barra. Aqui tu, né? Tu não me queria, agora tu tá me querendo, é? Safado. Só porque se manta, se vergonha. Eu nem pra tu agora, tá bom? Vou dar meu bicho ali pros outros mesmo, seu otário. Meu bicho tem ganho.